Bom, como muito esperado por todos vocês aqui nesse canal, eu finalmente resolvi trazer aqui como corrigir a maioria dos erros do Roblox pelo celular, ok? É importantíssimo que você assista esse vídeo aqui até o final, ok? Porque vai ser importante demais, até porque você me ajuda aí e voltou, então vou até te ajudando, né? Então por favor, eu vou dar uma colaborada aí. Eu vou trazer aqui um método mais tradicional, mais comum mesmo, para resolver a maioria dos problemas. Geralmente esse método ele costuma resolver a maioria dos problemas do Roblox no celular, então provavelmente deve resolver o seu. Se não resolver, infelizmente a gente vai ter que fazer um tutorial um pouco mais avançado que ficaria para uma parte 2, ok? Importantíssimo também você se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, porque daí se não funcionar com você esse método aqui, quando eu lançar a parte 2 desse vídeo aqui, você já vai estar inscrito aqui no canal com o sininho ativado. E daí meu amigo, é só esperar chegar a parte 2, que daí eu vou provavelmente soltar, ok? Dessa vez eu não vou demorar, eu juro. Mas vamos lá, primeiramente pegue seu celular em mãos e abra a aba configurações, ok? Procure pela aba aplicativo, apps, alguma coisa assim, cada telefone pode variar o nome. Procure pelo Roblox, obviamente, você vai clicar em cima do Roblox e vai ter duas opções, limpar cache e limpeza de dados. Preste atenção porque pode variar também o nome, tá? Mas geralmente é isso que está escrito. Importantíssimo, se você clicar em limpeza de dados, quando você clicar nessa função de limpeza de dados, você vai ser deslogado da sua conta, então é importante você saber a senha ou o e-mail, ou saber o login, a password, que é pra você logar de volta, ok? Se você não lembra da senha, quando você clicar aí, você vai ter que logar de novo, e daí você não vai conseguir logar porque você não vai saber da senha, e vai ser mó trampo pra você recuperar. Então se você não lembra da senha, tenta aí achar a senha aí pra gente condicionar o procedimento. Já que você lembrou da senha, o pessoal que já tinha a senha estava te esperando, então vambora. Vocês vão primeiro clicar em limpeza de cache, ok? Basicamente isso. Vão fechar todas as abas do seu celular e voltar pro Roblox e ver se ele vai voltar normalmente. Se o erro foi embora, não tem mais erro nenhum, pode jogar tranquilamente, mas se o erro continuou, volta na aba configurações, aplicativos e clica no Roblox de novo. Dessa vez você vai clicar em limpeza de cache e limpeza de dados. Você vai reiniciar o seu aparelho e você vai entrar no Roblox de novo. Se o erro sumiu, boa! Você conseguiu eliminar o erro do seu Roblox e agora você pode jogar normalmente. Mas se o erro não sumiu, amigo, a gente pode tentar uma última coisa. Configurações, aplicativos, Roblox, limpeza de cache e limpeza de dados. É importante você limpar os dois. Feche todas as abas e você vai desinstalar o Roblox no seu celular. Quando desinstalar o Roblox, você vai reiniciar o aparelho. Fazendo isso, você vai reinstalar de novo o Roblox. Você vai baixar de novo na loja que você tem seu celular, você vai baixar de novo o Roblox lá da loja oficial. Dessa vez você pode fazer o login normal e ver se voltou. Se voltou com esse terceiro procedimento, parabéns! Pode jogar seu Roblox normalmente. Mas se não voltou, meu amigo, só com o procedimento avançado e vai ficar pra um próximo vídeo. Então, se você funcionou com você, né? Se funcionou com você, se inscreveu nesse canal, deixa o like nesse vídeo. E se não funcionou com você, faça o mesmo e ativa o sininho das notificações pra você não perder o procedimento avançado. Que deve sair mais ou menos uma semana, duas, porque eu tenho muito vídeo pra lançar, beleza? E muito vídeo que eu tô devendo também. Então é isso. Se não funcionou com você, só esperar o próximo vídeo que eu vou tentar trazer algo aí inovador pra vocês, tá? Em vez de tentar trazer uma solução avançada, eu vou tentar trazer logo 3, 4, 5, que a gente vai resolver esse teu problema. Calma lá, amigão. Verifica também se esse erro não pode ser um erro de conexão, tá? Reinicia a sua internet e faz as coisas tudo aí. E jamais baixe a PK modificado do Roblox, ok? Mas tirando isso, muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo aqui. Até o final, valeu, até mais e tchau, falou, fui! Tchau, tchau, tchau!